Muito bem, estamos de volta e ó, é o último bloco do nosso programa, o tempo passa e o tempo voa. Mas você vai continuar ligado e ligada aqui no canal, né, Viver Brasil. Claro que vai, sabe por quê? Porque na sequência tem o Saúde e Bem-Estar. Quem apresenta é o meu querido amigo Fernando Rocha. Beijo pro Fernando Rocha, que também é oriundo do futebol, do esporte também e do rádio. Olha que legal isso, não é? Então daqui a pouco você confere. Fernando Rocha, você gostou, hein? Claro, o Fernando, puxa vida, eu era no programa de manhã que ele falava dos médicos na Globo, né? Isso, de Saúde, né, na Globo, exatamente. Me encontrei com ele várias vezes, depois ele foi pra Recife, me encontrei com ele em Recife uma vez que ele tava lá, trabalhando lá em Recife, o atleta foi jogar, tive com ele lá. E ele é pai daquele menino... O Pedro Rocha. E ele que tem a voz mais característica, que eu acho que é do FM musical da década de 90. Isso. Eu acho que é uma das vozes, assim... E o Fernando Rocha começou no rádio, né? É, começou no rádio. Assim como ele é santo, senão é uma voz maravilhosa, né? Cabra Nossa, é um médio, grave, bonito. É, não sei o que tá mais bonita. Mas você sabe que eu tô impressionado e feliz da vida ter participado do programa aqui, ter sido convidado pra participar. Capacidade desse alasca, rapaz. Eu achei que o negócio dele era só o cavaleiro. Não, rapaz. Merece um aumento. Vamos aqui de carne a 98, um aumento pra ele. É o nosso amigo lá do... Não, tá dirigindo os programas, é produtor. Não, já fui, não sou mais não. Não, mas tá lá. Quando o bicho pega... Eu me importo com o carneiro. Carneiro. Carneiro, mas tem o carneiro da Itatia e tem o carneiro lá da... Marco Aurélio de Ajo. O pai, o filho, o Rodrigo. Não, o filho. O Rodrigo, meu cheiro. É o Rodrigo ou o... Bruno, o irmão. É o Rodrigo. É o Rodrigo. Isso, dá uma força lá pro... Encontra com ele no Mineirão, ele tem um... Tem. Lá do lado, lá do... Sim, isso. Encontra com ele lá e tal. Valoriza o rapaz lá. Gente, rapaz, pessoalmente, obrigado. Que beleza. Um aumento pro Mário Alasca. É, não é. Isso, isso mesmo, é isso aí. A gente tem que ter isso. E você tem isso, né, Roberto? Você abraça os colegas que você acha que falha. Claro, Igueldo. Eu não sou contra o A, B, C, não. Eu fico na minha. O Emanuel ia contratar um repórter, um locutor. Eu falei, ah, o Manel me ouvia muito, né? Isso. Fomos criados juntos ali, né? O que você acha? Estou pensando, você fala, ah, Manel. Quando eu falo assim, ah, Manel, isso aí é com C, é ele que se vira. Mas quando ele falava assim, eu estou... Pô, pode buscar. Eu até indiquei um repórter que está lá, que era lá da Supra, o nosso... Está lá. João Vitor Cirilo? João Vitor Cirilo. Foi meu aluno. Bom demais. É mesmo? E ele, no plantão, ele é ótimo. Vitor Cirilo. Ele sabe disso. O Manel me ligou e eu falei, João Vitor Cirilo. Está lá. Caiu como uma luva. Sem dúvida. Está lá, ué. Como uma luva. Mas eu sou assim, desse jeito. É. E o Lélio, né? Eu acho que a gente podia fazer uma homenagem aqui ao Lélio e... Um cara fantástico. Eu até estou devendo a ele uma mensagem, porque quando o Lélio foi internado, primeiro foi ele, foi naquele, que é da Barbacena, lá, o Veracruz. O Veracruz. Ele foi, eu fui lá, entrei no CTI, vi o Lélio, dei força para ele. Gosto do Lélio. Eu tenho o Lélio como meu filho. Gosto mesmo. Ele tem problemas. Da Gilberto e Debre, que o Oswaldo voltou para muitos claros. O filho dá problema para a gente também. Também, claro que dá. O amor passa por aí. Mas aí com o Lélio e tudo, sempre fui do lado dele, essa coisa toda. Depois fomos trabalhar na sua, e o Lélio está lá até hoje. E eu fui visitar o Lélio, quando ele teve o problema e tal. Ia lá, CTI, e tal. Aí ele teve aquele problema e foi lá para o Felício Rocha. Felício Rocha. Fui lá no Felício Rocha, visitei o Lélio, entrava e tudo, sei o quê. E deu aquele problema, entrou na justiça, a coisa toda. Eu ia. Eu ia lá visitar. Aí o Lélio saiu, que por sinal ele mora no bairro Bonfim, na rua Pedro Pudro, de sobra. Está um quarteirão do cemitério o Lélio. Aí ele foi para casa, está numa boa, eu mando só uma mensagem. Estou até bebendo uma outra mensagem para ele, porque eu gosto. Sabe quando você se sente bem? Ele tem os problemas dele. O Lélio tem hora que ele é sede de uma conversa, mas não adianta. Ele é um baita de um comentarista. Conhece mesmo. Sensacional. E às vezes ficou com aquela pecha da metralhadora, que acho que às vezes atrapalha. Justamente. Ele trabalhou lá. Engraçado, vocês falam do Lélio. Ele na 98 foi um cara tão querido, que parece que ele chegou, mas já estava lá há tanto tempo. Eu não sei se é essa pecha do doido, que um doido conhece o outro. Não, mas ele com a gente era mais um cara ali no meio, né? É, sensacional. Da boca para fora, né? É, e um cara de um coração grande. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. É, mas a vida a gente aprende. Eu fiquei feliz. Agora, abusou muito, né? Eu dava conselho para ele. Lélio. É o rock and roll. Aí eu vi o programa dele. É, porque essa noite, fulano, nós tomamos tanta cerveja. É, porque, não sei o que, comendo tanto churrasco. Eu falei, Lélio, deu no que deu, pô. Vai, vai voltar para uma dieta agora. Vai, vai. Um beijo, um abraço para você, viu, Lélio? Muita força, muita luz. E nós vamos conversar muito aqui ainda no nosso programa, tá bom? Duda, vamos lá. Quero saber do futuro. O que você tem de novidades aí para esse ano de 2023? É, como é que é? Um ano que começou difícil, né? Quente. Começou quente. Fiz recentemente a cobertura do Pelé em São Paulo. E a gente tem os três mineiros em... É, eu comprei. É, foi uma baita cobertura. E a gente tem os três mineiros numa fase muito boa. Aqui em Belo Horizonte, eu sou correspondente da ESPN. Isso para você é ótimo, né? É, porque aí... Ter o futebol de Minas bem, né? É, graças a Deus o futebol de Minas está em relevância, em alta. Então, a gente tem Atlético em uma Libertadores, América na Sul-Americana, Cruzeiro de volta à Série A. É um ano de muito trabalho. Muito serviço também, né? É, muito serviço, mas muito feliz, assim. Mas é bom, né? Isso é ótimo. É, de dar... É, de dar visibilidade. É, de dar trabalho. É, é, claro. Isso mesmo. Esportes que não são futebol, como é que fica isso aí para você? Então, demos uma pausa, porque ou um projeto de narração, né? De outros esportes, ou então de reportagem. E aí eu acabei optando pela reportagem, né? Porque eu volto e meia e a reportagem me puxa de volta. Mas estou amando, assim. Estou muito feliz. Porque a gente tem um vôlei aqui muito tradicional, né? O basquete, agora o Minas vai bem, né? Não, o Minas a gente transmite até o NBB. Temos na casa a narradora Mila, que também tem levado muito bem o basquete. E nem se fala da Luciana Mariano lá na casa. Então, assim, a narração está entregue em boas mãos. Eu sigo por aqui na reportagem. Mas a reportagem tem que ficar atenta. Sempre atenta. Porque são esportes diferentes, né? Que você tem que se especializar. E aqui a gente vai acompanhando. Vai acompanhando aqui de cantinho, né? Recentemente a gente teve o tênis aqui também. Então, vamos acompanhando. Mas os três mineiros já estão dando trabalho bastante. Ô, Duda, vamos lá. Você teve na cobertura do Pelé. Foi muito criticada a falta dos jogadores. Os jogadores da seleção, que não foram fazer sua homenagem ao Pelé. Então, como é que você vê isso, hein, Duda? Era o maior jogador que a gente tinha, né? Então, era natural e esperado que as maiores personalidades do futebol fossem acompanhar o velório. Mesmo que por pouco tempo, né? A gente esperava o Ronaldo Fenômeno. A gente esperava o Neymar. Tudo bem, há questões contratuais de alguns deles. Há disponibilidade de agenda, né? O Pelé acabou falecendo no dia 29 e a gente só teve o velório no dia 13. Então, tudo bem, a gente entende. Mas é também um pouco de vontade, de esforço. Era o maior ídolo do nosso esporte, né? Então, não é possível que você não tenha... Abriu as portas, né? Dez minutos ali, né? Para demonstrar sua gratidão que fosse... Isso foi chato, não foi abraço, né? Eu achei muito estranho. Eu achei muito estranho. Porque a história do Pelé, por exemplo... Eu vi os grandes momentos do Pelé, né? O Gol 1000, por exemplo, estava lá. Você estava no Maracanã? Estava no Maracanã. E... Porque se você pegar a imagem que ficou do Gol 1000... Porque antigamente o microfone sem fio era desse tamanho, com antena... E você podia, naquela época, você podia entrar em campo, como aconteceu. Você ia pegar o Gol 1000, pegar o Andaté. Não aparece a imagem do repórter, mas aparece tanta antena comprida... Isso, eu já vi. Umas quatro, cinco emissoras. Entre elas, estava Itatiaí, que eu estava lá. Eu achei muito esquisito a ausência de vários... Não vou citar nomes, mas achei muito lamentável a ausência de vários. O futebol, às vezes, é ingrato, né? A bola é ingrata. É isso aí. Que no Dinamite, pessoas que foram... Que é outro cara fantástico também, o Roberto Dinamite. Um cara sempre sorrindo, sempre alegre, né? É, verdade. De um entrevista e tal. Um cara... Eu não sei se o Pelé pisou na bola com alguém ou não foi. Sei lá. O negócio da bola é um negócio complicado, né? Mas muito pessoal estranhou muito. Deixa eu botar um pimentinho no caos. O pessoal estranhou muito. Não, porque é o seguinte. Eu acho que nós, latino-americanos, ainda somos muito mal resolvidos com o luto. E eu não quero aqui passar pano, que é o que a gente usa na imprensa esportiva, que é arrumar desculpa para o jogador que foi e deixou de ir, não. Eu acho que, no mínimo, o capitão de cada uma das esquadras que está viva ainda, que venceu a Copa do Mundo, deveria aparecer lá em referência ao rei Pelé. E Pelé é muito mais que um jogador, né? Pelé é uma figura mundial. Das poucas figuras mundiais verdadeiras que a gente tem. Como jogador, como negro, como desportista, como embaixador. No marketing também, né? Eu acho que o Pelé é o Pelé, né? Enfim. Mas o grande ponto que eu quero chegar é o seguinte também. Mais uma vez, eu não estou desculpando ninguém que não foi, não. Mas eu acho que a gente é tão mal resolvido com o luto. Qual ou quem que vai fazer uma cerimônia na qual as pessoas vão poder falar um pouquinho sobre o Pelé? Deixa eu fazer um paralelo aqui. No falecimento, por exemplo, do Michael Jackson, né? Pegou-se um... E a cultura americana não dá para comparar com a nossa. Mas teve um dia que as pessoas foram, cada um falou um pouco, cada um que representava ou uma época ou um movimento musical ou uma pessoa próxima falou. Quem vai fazer isso? Kobe Bryant. Teve um evento transmitido. Quem que vai fazer isso? É a CBF? É a FIFA? Perfeito. Então, assim, eu acho que nós ainda somos muito mal resolvidos. Tanto com o luto, quanto com a valorização dos nossos ídolos. Eu acho que a gente tem que amadurecer isso para ontem. Eu acho que isso é um problema nosso. Próxima geração aqui vai estar mais próxima. Isso tem que ser resolvido. Interessante esse ponto de vista que você colocou, viu? Porque isso nos Estados Unidos é muito forte. Quando um ídolo se perde... É lá eles têm o rol da fama, por exemplo, das modalidades. Mas são chamados. Alguém convida, organiza esse evento. Exato. E não é a família da pessoa. Quem que vai fazer? A CBF que ganha esse montoer de dinheiro louco... Deveria ser. Num primeiro momento, eu acho que sim. Que tem um prédio no... Ou a dona Comebol, que tem quase que um estado no Paraguai. Ou a televisão, que tem a direita de transmissão. Cara, pode ser também. Nos Estados Unidos é transmitido pelas televisões. Eu acho que a televisão transmitir é mais do que natural. Mas quem que vai pegar isso e vai levar? Isso. Eu falo que é um pacote também, né? É um programa interessante para TV. É tanta gente querendo conteúdo que eu acho que é natural que uma coisa desse seria televisionada, interneteada, radiofonizada, instagrameada, tic-tackeada. Vamos usar as palavras novas. Mas assim... Está fazendo falta. Eu ainda acho estranho que a dona CBF não se pronunciou. Eu quero ser um cético aqui, de ser um bobo, um esperançoso, um... Ai, vou esquecer a palavra para isso agora. Inocente. Um inocente. Um inocente, um puro, um romântico, de achar que uma entidade terceira vai fazer uma homenagem devida ao Rei Pelé. Eu acho que nos falta isso. Agora, torcida do Santos. O Santos fez um trabalho interessante. O Santos fez, mas o Santos é o Santos. O Santos é pequeno também, né? Com todo o respeito ao Santos, mas o Pelé é muito... Mesmo se o Atlético fizer uma homenagem ao Reinaldo... Cara, eu tenho um exercício que eu convido qualquer um que está assistindo para fazer o que eu passei a fazer, o Instagram, entendeu isso? Todo dia aparece na minha timeline no mínimo 10 homenagens de alguém ao Rei Pelé. Isso. Desde que ele faleceu até hoje, não para de aparecer publicação inédita. Então, para você que só vive o mundo atual, não há nada mais presente que isso. você ficar sei lá quantos meses, ainda não tem, mas vai ter. Porque você todo dia vai poder dar um coraçãozinho, uma homenagem de algum player importante, seja clube, seja entidade, seja jogador do esporte, ao Rei Pelé. Eu acho que seja um bom aprendizado para nós. Mais um que eu tenho que aprender. Eu vou deixar o time o quê? Timeline. 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 É a linha do tempo. É o que está rolando ali nessa hora aí. É que passeio. É a linha assim. É a linha assim. É tipo as manchetes. É as manchetes que são notícias. Vamos ver. Me perdoa. Me perdoa. Que coisa avançada a comunicação. Eu rei. O Abras, do futebol, do dia a dia do futebol, você tem saudade? Tenho. Aí muita. Mas eu vou te contar um negócio. Era um negócio fantástico. A minha vida sempre foi aquilo ali. O treino era de manhã. De manhã eu estava lá. Chegava, já estava o carro lá. Isso foi o Turquim. Tadinho. Faleceu agora. Foi enterrado. O Arelis Roig. O Turquim, que era o motorista, que ia lá. Cidade do Galo. Comecei na Vila Olímpica. Aí da Vila Olímpica começou, vai para lá. Matuzinho. Treino no atleta. Ele não tinha onde treinar. Chovia. Medo de Janeiro chovia. Como tem chovido. Procópio era o técnico do atleta. Não é que eu não treinava. Foi treinar num campo de vôlei lá da Avenida Pedro II, um do clube que tem lá. Hoje não. Antigamente você saía fazer a pré-temporada. As fantásticas pré-temporadas. Mas, Abra, não é muito dura essa vida? Porque não tem férias, não tem feriado, não tem final de semana. Não era duro isso? O Dia dos Pais, por exemplo. Não, não. Não tinha. Isso é verdade. Pô. O Emanuel falou... Teve um negócio que o Emanuel tinha na cabeça dele. Minha filha formou numa quarta-feira a festa dela naquele... Antigamente, hoje, é em frente ao Parque Municipal. Automóvel Clube. Não, não, não. Em frente ao Parque Municipal. Aqui, Parque Municipal. Mercado Central ali. Ah, sim. Minha Centro. Minha Centro. Minha filha. A colação de grau foi na Minha Centro. Da sua filha. Da minha filha. Ela está formando em quê? De comunicação. Comunicação. Isso. E aí? Eu vou falar. De repente, o Atlético jogando contra o Santos. Eu fui, fiz o jogo do Atlético de Santos. Mas o Manel não esquece disso. Ele tinha como exemplo esse tipo de coisa. Eu sempre fui muito profissional na coisa. Sempre fui. Claro que eu não abandonava a família. Mas entre uma família, a não ser que fosse um caso... Sim, excepcional. Excepcional. Mas, felizmente, Deus me iluminou. E eu me senti feliz em fazer o que fiz. Tive Deus. E você tem netos agora? Tenho, tenho. E aí? Como é que está o vovô? Tranquilo. Tem tempo para os netos agora? Você tem, né? Um deles me trouxe agora. Meu neto filho, né? Sim. Ele aqui. Está nessa área de comunicação aí. Sabe tudo. Já conhecia aqui. Ô, pai, eu vou lá filmar. Não sei o quê. Não, não precisa filmar. Olha, nós temos que conversar com ele. Duda e Alasca. Eu encontrei com ele um dia gravando um vídeo. É, nós temos que colocar... Eu sou o senhor do Abras. O quê? É. Nós temos que pedir para ele produzir o Abras. Nas redes sociais. Ah, boa. Mas é isso? Essas histórias são fantásticas. Ele fica doido para fazer isso comigo. Tem que fazer. Não, o Abras tem que fazer. Sabe por quê? Isso é documento. Isso é informação. Todo dia. A gente que é do rádio, a gente é movido por hábito. A gente é da geração que o povo mais humilde não tinha relógio. Em casa tinha rádio. Isso. Tinha hora certa. Tinha hora certa. Então é o seguinte. Você vai ter um hábito de pegar o seu celular. Eu vou te mandar um pedestal, se não tiver. Vou estar de frente para você. E você vai contar uma história de um minuto e quinze por dia. Não tem que pegar o carro. As histórias do Abras. As histórias do Abras. Histórias do Abras. Mas é que... É tanta coisa na cabeça que eu acabei de me confundir. Vai esvaziando, senhor. Vai contar as histórias. Não, é o filho neto. É ele que nós vamos conversar. Várias pessoas já comentaram. O Roberto tem que fazer um livro para contar. Realmente tem. Mas... E lembrar das coisas? Eu não consigo mais lembrar. Nossa, aquelas viagens do Atlético. Chama um jornalista para te ajudar. Seleção Brasileira, Luizinho, o Éder. Isso, mas isso a gente descobre. Na Copa da Espanha. A gente ajuda a descobrir. Você fala que é um jogador. Vai lembrar nós poucos. Vai lembrar nós revistas. Lá em Sevilha. Lá entrevistando o Éder. Botando o velho Aleixo, o pai dele. Para falar. Botando os dois. Mas não é uma época boa. Onde você faz isso hoje? Não consegue. Troféu Ramon Carranza. Quantos troféus Ramon Carranza que você já cumpriu? O Éder chutando a bunda de um jogador, de um juiz lá. O Calil mandando. O Éder foi suspenso. Sabe quem tem feito isso? O Procópio. Tem feito isso no Twitter. Cara, fantástico. Tive com ele. A filha dele ajuda ele a fazer isso. Lá no Felício Roxo, eu estava lá fazendo uma visita para o Léo. Estava lá o Procópio com a 12. Começamos a recordar o passado do Procópio. Fantásticas, grandes piadas do Procópio com a 12. Mandando o jogador voltar lá na Holanda. O cara não chegou. Paulinho. Isso, o Paulinho quis. Ele contou para a gente essa história. E o Paulinho quis e o zagueiro. Acho que é o Marinho que jogou no Flamengo. Marinho, isso mesmo. Vai embora. Vai embora. É. Procópio. E o Éder aprontando com ele. Ele contou também. Justo também. Mas o Éder... Morre o Éder no banco. Mas quando o Éder entra, faz o golaço. É isso aí. Como é que tira o homem? É isso aí. Não é? Essas histórias são muito boas. E você tem a sua também. O Procópio é aquele cara, jogou aqui, foi técnico aqui, essa coisa toda. Então ele é um cara, e é um cara verdadeiro. Oh, oh, oh. Eu não gostei desse cara não. Pode tirar esse cara daqui. Tira esse cara daqui. Procópio. Repórter. Ele era assim. E era um cara comigo. Eu dou sorte com o treinador. Não sei se... Olha o treinador que é encrenca, mas que te adora. O Leão. Não é? O Leão? Você sabe de onde? Ele chamava o senhor. É isso aí. É o Leão. E ele te respeitava. E o Leão encrenca. Puxa vida, eu estou viajando, vou chegar. Esse aí não vai... O Cuca. O Cuca antecipava o time que ia jogar, mas eu era sincero com ele. Não anunciava. Falava das dúvidas que ele... Mas já tinha o time que ia jogar. Sempre fui um cara fiel. Com diretoria, com jogador, com todos. Companheiros da imprensa. Eu tive uma época aí que eu estava, não sei o que, mas passava. Cuidado aí que vai acontecer isso. Passava. Para quê? Agora tem uns caras que gostam. Primeira mão. Absoluto. Em primeira mão. O cara vai dar em primeira mão o Banco do Atlético. Exclusiva. Nossa, que Banco do Atlético. Fulano, fulano. Eu lembro de uma era, Abra, que eu ligava a televisão em casa à tarde. Aí estava assim, coletiva, ao vivo, na rede TV. Banda de pagode, anuncia a troca do pandeirista. Eu falava, não, peraí. Com todo respeito ao pagode, com todo respeito ao pandeiro. Independente de qual banda for. Na época que a TV aberta ainda era um pouco mais presente. Tem umas coisas que eu até admito o seguinte. Quando você tem a sua estabilidade, tem a credibilidade com o chefe, com o comando da rádio, no caso, por exemplo, da Itatia, o Emmanuel, eu levava a minha. Agora tem os caras que eles querem mostrar a força, dando primeira mão para o chefe ouvir, o dono da rádio ouvir, para ter credibilidade. Que não é o meu caso. Não é assim que você cria a credibilidade. Não, não é. Você dá a primeira mão para agradar a chefia, pô. Não é criado, é conquistado, né, Gabriel? É, justamente. O cara, pô... Ah, faz isso aí. Não, mas fica... Isso é muito legal. Isso é para a vida também, né? Não é só na comunicação. Isso é importantíssimo. Olha, o Atlético fazia aquelas viagens fantásticas de um mês, 40 meses para a Europa, ficar, viajava, não se ia para cá, para lá. Estava aí o Oswaldo, o Birigoso, não sei o quê. Jamais. Exclusivo aqui, o Atlético jogando em Roma. Cerezo, quando o Cerezo foi vendido, jogou, né? Eles anularam o gol do Cerezo, Atlético e Roma, lá em Roma. Exclusivo. Cerezo, nada. Eu tive a despedida do Pelé, quando ele fez 50 anos, que agora passou, que eu reclamei isso. Que o Falcão era o técnico? Aquela partida Brasil contra o resto do mundo? Justamente. Eu estava lá. Eu, o Birigoso e o Oswaldo. O Pelé foi no mesmo voo. No mesmo voo, eu estava. Eu, o Oswaldo e o Birigoso, eu estava. Quando eu desço, em Milão, indo, estava até chovendo, mas o aeroporto coberto. Vejo do outro lado, Pelé chegando para participar do jogo. E eu peguei e fui. Claro. O gravador. Aí aparece o cara que era o procurador dele, que eu esqueço o nome dele, não sei se era ele, se eu era o procurador dele na época. Não, não, Pelé, vamos embora, mano. Aí, então pera aí, vou falar aqui para o Mineiro aqui. Peguei o Pelé ali. Aí, longe. Essa foi uma verdadeira exclusiva, mas jamais botei exclusiva. Para que é isso, pô? Entendi, entendi. A informação é informação. O formato está ganhando mais relevância que o conteúdo, né, meu mestre? Para você entender, eu estava nesse jogo em Milão, chovendo, rapaz. Aí, teve uma emissora que passou parte do jogo, foi a Bandeirantes. Ela fez esse jogo e passou o Pelé 50 anos. Cara, o meu pai botou a gente para gravar isso na fita cassete, na casa deve ter isso gravado. Muito bom, gente, estamos chegando ao final do programa, mas eu queria demais agradecer a presença de vocês. Ô, Elisa, eu posso dar um presente para tudo? Pode, claro, claro. Então, é o seguinte, eu, pois é, porque eu virei sommelier de cerveja, fiz um guia das cafeterias de BH, já que você falou, a minha formação maior é cerveja, primeiro para o mestre Abra, eu criei um portal chamado Tomei Gosto, jogado aí. Você sabe quem vai ficar numa alegria da lá, eu nunca vi quem ele puxou. Quem? Vou fechar com o seu boné, ó. O Vitor. Aí, ó. Impressionante, rapaz, como é que ele, eu não sei, eu nunca usei, não sei o que e tal, esse eu vou fazer com esse vídeo, mas o Vitor tem coleção que eu trago de... Mas tem que usar. Eu já estou usando. Ah, é bom demais. Esse aqui vai usar. Aqui, ó, o Tomei Gosto é uma marca que eu criei, eu virei Bia Sommelier, eu comecei a fazer caminhadas de cervejarias artesanais mineiras. Hoje eu fiz um guia das cafeterias de Belo Horizonte, é o guiacafé.com.br, eu acho que a gente é mineiro, tem uma síndrome de vira-lata muito grande, nós somos a capital do estado que mais produz café no mundo, se Minas Gerais fosse um país, seria o maior produtor de café da terra. Você vai na França, se eu falar do vinho francês, do vinho italiano, do queijo, mas a gente não vende o nosso café, nós somos protagonistas mundiais nisso, então tem o guiacafé.com.br e eu tenho um podcast também do Tomei Gosto chamado Cerveja, Café ou Vinho, no qual eu falo com pessoas conhecidas sobre o que elas gostam de comer e beber. A gente acabou de ir para o YouTube, quem quiser chegar lá no YouTube, YouTube Tomei Gosto ou nas plataformas e agregadores de podcast, música e na virada do ano a gente ficou em primeiro lugar no Apple Podcast Food Brasil, né, com o segmento de alimentação. Você vai voltar aqui para falar disso? Vou voltar. E para o mestre Águas, que eu sempre tenho um cavalo, agora eu vou dar um café. Olha aí, ó, para você. Você não pode mais tomar cavalo, mas café eu vou dar um café. Eu tô com beleza, fiquei satisfeito. Rapaz, você vai tomar café, agora lembrar de mim. E hoje eu fiquei numa felicidade, tô mesmo, vou comentar com a família, com os paeiros, que capacidade desse homem, ele agora é negócio de café, como é que chama? Sou muriente. Sou muriente, cerveja e de café. Abras, obrigado pela presença, viu? Café e cerveja, eu gostei mais, né? Parabéns, viu? Mestre Águas. Obrigado. Parabéns. Uma honra. Muito bacana. Não achei que era só aquele... Ah, o cavalo. Só aquele... Que coisa. Abras, obrigado pela presença no programa, viu, querido? Um abraço. Vou até te cumprimentar aqui, ó, levantar um pouquinho, porque eu quero energia positiva para você. Obrigado. E tô te aguardando na internet, hein? Se vira. Tá legal. Parabéns, viu, Abras? Obrigado. Muito bom, muito obrigado. Fiquei satisfeito. Em nome da torcida do Atlético, em nome de quem gosta de futebol. Foi uma tarde deliciosa, rapaz. Vamos ter mais vezes. Você vai sempre aprender as coisas, né? Duda, muito obrigado. Sorriso bacana. Vai nos representar onde você estiver, viu? Prazer. Prazer estar aqui com o Mário, com o Roberto. Eu não preciso nem falar, né? Eu tava aqui só ouvindo o Roberto falar, como sempre. Prazer estar aqui com vocês, com o pessoal que vai nos acompanhando. Mas você já está construindo a sua história. Ah, isso aqui é um quadrinho, né? Não, você tem assunto também. Parabéns, você também. Obrigado. Obrigada mesmo. A gente te encontra nas redes sociais? A gente encontra no Instagram, Duda Gonçalves, no Twitter também. Sempre lá com as informações do Atlético, Cruzeiro América. E o que mais tiver. Legal. O Ávila, você não tá no Instagram, não, né? Não, não, não. Isso. Eu vou levar o áudio. Vai chegar. Isso. Você sabe que o mineiro não dá muito... Tem muita coisa, né? O mineiro não dá muito valor. Aquilo que ela quer. Você vê o seguinte, a nossa dúvida. É. Tava aí, de repente, São Paulo falou, vem cá. Perfeito. Isso mesmo. Isso. Ainda mais se tratando do sexo feminino, né? É. Muito, muito bacana. Que foi a outra companheira nossa. A Isabela também. Meu sommelier de humor, de cachaça, de cerveja e de café. Elias, é uma honra ter participado aqui. Eu fui convidado pra vir pra cá pra uma homenagem ao mestre Áviles. Acho que não poderia acabar melhor. Tô muito feliz de estar aqui, de ver o Áviles, de ver a Duda também, de ver que a roda gira, né? Isso. E que a gente que é cria do rádio, né? Nós estamos no meio dessa roda. Estamos no meio dessa roda toda. E ver que o nosso rádio formador, porque aqui desde a faculdade tem estágio, tem empresas em comum aqui. E que o mercado reconhece isso também, né? Perfeito. Porque do nosso trabalho falam os outros. Então acho que a semente que está plantada aqui está crescendo. Foi um prazer, foi uma honra estar aqui com o mestre Áviles. Quem quiser me conhecer, Mário Alasca com K, nas redes sociais. E também eu tomei gosto. Quem gostar de um podcast legal, pra quem vai lavar uma louça, fazer alguma coisa, ele bota o tomei gosto. Fica uma delícia de ouvir. Legal. Manda um abraço pra turma da 98. Já tá mandado. Legal demais. Mas é que a faculdade dele foi no Alasca, né? É. É outro livro. Que que é isso, rapaz? E com essa observação fantástica do nosso Abras, a gente encerra o programa de hoje. Beijo pra quem é de beijo, abraço pra quem é de abraço e a sua faculdade. A minha foi da Lagoinha. A minha foi da Alasca. Pra que que é, né? Pra que que é. Cada um com a sua faculdade. Valeu demais. Gente, sobrei. Valeu. Obrigado. 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 Obrigado.